Adobe Illustrator CC Efeito 3D Eu vou colocar agora de novo aqui Vou colocar meu nome Vou colocar aqui uma forma Pode ser aqui uma estrela mesmo Setinha pra baixo, eu consigo reduzir o número de pontas E ainda rotacionar, né? Vou deixar lá com o Shift bem retinha Nós temos aqui no Illustrator um efeito 3D Então aqui ó, efeito 3D Muito parecido com o 3D do Photoshop Aqui ó, extrusão e BH Profundidade Aí eu vou ativar o preview Lembrando que aqui pode ficar um pouquinho pesado a sua máquina Até o seguinte, de preferência é bom que você pinte essa cor que você tenha Porque geralmente a sombra é preta, ela é escura Então eu vou pintar, até posso pintar um degradê se eu quiser Lembrando que o degradê é pra você pintar Nós temos que criar aqui ó, as linhas externas Transformando ele num objeto Né? Aí eu vou colocar um degradêzinho aqui ó Pode ser assim, desta forma Radial Assim Agora sim Agora sim Efeito 3D Extrusão em BVL Preview Ó Por que que agora ficou cinza e antes era preto? Tudo influencia a cor que você coloca na face, tá? Como eu tinha uma cor muito escura aqui Ele já jogou pra trás lá essa mesma cor Então nós temos aqui a profundidade Né? Você pode deixar mais profundo ou não Deixar aqui digamos um pouquinho só Eu prefiro digitar que é mais preciso, tá? Vou colocar 20 aqui Isso, clico fora Nós temos aqui, olha Você pode mudar os ângulos diretamente por aqui Ou você pode clicar aqui sobre essa forma 3D Vendo aqui ó Ó E já Já rotacionar Só rotacionar acima, abaixo Né? Direita e esquerda Ok Ó Ou assim Ou Vem aqui fora mesmo, ó Aparece essa setinha girando E você rotaciona então Do ângulo que você quiser Basta que você precise Tenha precisão aqui no seu mouse Então você consegue deixar Não, mas eu quero aqui um pouquinho pra cá Beleza Nós temos aqui também o formato desse bevel Que é o formato de profundidade atrás lá Então eu tenho o clássico Ele deixa a bordinha um pouquinho diferente Ó O tipo de letra que você escolhe Influencia bastante Então O interessante pra você fazer um 3D É você colocar uma fonte mais pesada Um pouco mais grossa, né? Ó Complexo 2 Complexo 3 Nós temos aqui efeitos plásticos Aí claro Se você quiser ver como fica Você dá um ok Clica fora Né? Vou aumentar o tamanho aqui, ó Ó Pode ver que fica legal Fica bonito E aí Se você vier de novo aqui, ó Efeito 3D Extrusion Aplicar novo efeito Como assim aplicar novo efeito? Que esse efeito ele já existe Você já aplicou um efeito Então nós temos que abrir aqui, ó No menu janela A guia aparência Shift F6 Ou diretamente aqui assim Nesse solzinho aqui, ó Aparência Então aqui ele mostra Aqui na aparência ele mostra os efeitos Que já existem, tá? Então aqui eu tenho, ó FX Aquele mesmo FX Que tem lá no Photoshop, né? Pra adicionar os efeitos Nós vamos ver daqui a pouquinho mais Esses efeitos aqui Tá bem? Aí nós temos aqui, ó 3D, extruder e bevel Então nós temos já Um efeito de extrusão Que eu posso tirar esse efeito Apenas deixar invisível Ou visível Aí se eu quiser editar esse efeito Eu tenho que entrar aqui Tá? Ó Clica uma vez aqui e ele entrou Porque se eu for lá em cima Ele vai aplicar um novo efeito Então aqui de novo um preview Ó Plástico Ó Aqui o tipo de profundidade Que eu escolho E aqui eu tenho o modo plástico Né? Modo com difusão Olha só aqui, ó Plástico Difusão Olha atrás lá Né? Ó Sem sombra Wireframe Que é aquele modo Aramado, né? Tipo aquele modo Só com o aramadinho Com o Ó Ok Ele fica aquele modo Todo de aramado, ó Então não gostei Volta aqui E tira Não Vamos deixar aqui O plástico Modo plástico Vamos escolher aqui, ó Um outro modo de pintura Essa bordinha aqui Não Quero a profundidade diferente Pode alterar tudo que você tem aqui, tá? Olha só Se você quer que tenha, ó Turn Cap Off Ou Turn Cap On Que é o modo de pintura, né? Eu quero deixar o modo off Por exemplo E digamos agora aqui O wireframe Ó Ele vai ficar assim O modo wireframe Ok Olha só que legal Então vou deixar o modo plástico Com pintura Aí está E aqui em cima Nós temos as opções De Da rotação, tá? Frontal Apenas A parte de fundo Inverso Apenas o lado esquerdo O lado direito Apenas o lado superior Lado de baixo Tá? Então você pode escolher Que é diferente De você modificar Manualmente aqui dentro E ainda pode dar uma perspectiva Né? Ó Ele é um pouquinho pesadinho, tá? Ele fica mesmo pesado Não te preocupa Claro Muita perspectiva Ele deformou totalmente, ó Ok? E a mesma coisa Se você for aplicar Para uma forma Deixa eu dar um ok aqui, ó Ok Eu vou aplicar, digamos Uma corzinha Nessa forma aqui Vou colocar um degradêzinho Como ela é a forma Não precisa Outlines aqui E vamos colocar um 3D 3D Aí nós temos o outro, né? Nós temos esse Revolve Que na verdade É o mesmo Não é que ele entre Em um outro 3D, tá? Ele é o mesmo 3D Né? Ó Ele é o mesmo 3D Só que ele Tem Tem categorias diferentes Aqui dentro Aqui é só para você Rotacionar Então, geralmente Então, geralmente você Vai entrar aqui no 3D Vai pegar a extrusão Em BVL E aqui você consegue Fazer tudo ao mesmo tempo Ok? Preview Ó a profundidade Ó, cor clara aqui Deixa eu colocar aqui A profundidade de De 5 5 Plástico Tipo aqui de borda Tipo do BVL Com covinha Não, um pouquinho maior aqui 25 Ó Largura da borda Aí está Então, você consegue brincar Bastante, né? Digamos assim Prontinho Ok Aí está Então, esse é o efeito 3D Só para você lembrar Então, que aqui na guia Aparência Tá? Aqui na guia Aparência Você consegue editar Você não pode entrar lá em cima Você ainda vai aplicar O novo efeito Ah, mas eu não quero mais Esse efeito Beleza? Se você não quer mais o efeito Como ele está selecionado aqui Lixeira Foi embora o efeito Tá? Eu ainda prefiro Tipo assim Ah, não Eu vou deixar invisível Esse efeito Né? Pode também tirar aqui O efeito de textura Que você colocou Não, vou deixar invisível aqui E caso eu queira de novo Eu deixo visível novamente Ok? Na próxima aula Nós vamos ver aqui Os efeitos prontos Do Photoshop Do Photoshop Do Illustrator Desculpa Nós vamos ver Nós vamos ver Os efeitos prontos Do Illustrator E ali dentro Nós temos já Uma categoria de 3D Muito legal também Tá? Então é isso aí Pratique E veja você No nosso próximo tutorial E aí E aí E aí E aí Obrigado.